Já prometo, não dá pra gente ainda ver esse aqui que tem na televisão. Queria fazer então essa canção em homenagem a uma pessoa. Na verdade, era pra... Sintam-se homenageados todos da equipe de organização desse evento. Vozes do bem. Mas todo mundo que chegou cedo, que fez o bolo, que trouxe o refrigerante pra estar aqui, arrumou as cadeiras. Chegou todo mundo. Mas uma pessoa em especial, que eu tenho muito carinho, precisa agora, naquele momento das boas vibrações, vibrações de saúde. Né, Jô? Todo mundo então agora vai cantar essa música com o coração, com a alma. Vamos pedir aos benfeitores espirituais que possam envolver a nossa irmã, né? E vai dar tudo certo. Pra vocês, corrente do bem. Opa! Sabia que eu queria voltar o caminho. Opa! Amém. Cativar um labio, oferecer o meu melhor sorriso, a quem vem de lá. É fazer o bem, ou quando eu puder, ter a plena consciência de que para tropeçar na vida, basta estar de pé. Não desanimar, positar em tua idade, por onde eu passar, deixar a fraternidade em minha alma morar. Incentivar alegria, poesia, ir além. Ser a diferença na vida de alguém. Amém. 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 Amém.